Daquilo que eu sei, nem tudo me deu careza Nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido Nem tudo me foi possível, nem tudo foi com o sentido Não fechei os meus olhos, não patei os ouvidos Estreito que provei, a ver, usei todos os sentidos A prova de que a sua luz vieram, por isso que eu te sinto Cada vez mais lindo Cada vez mais lindo Cada vez mais lindo Onde? Tchau, tchau Tchau, tchau